Se eu quiser falar com Deus Tenho que ficar a sós Tenho que apagar a luz Tenho que calar a voz Tenho que encontrar a paz Tenho que folgar os nós dos sapatos Da gravata, dos desejos, dos receios Tenho que esquecer a data Tenho que perder a conta Tenho que ter mãos vazias Ter a alma e o corpo nu Se eu quiser falar com Deus Tenho que aceitar a dor Tenho que comer o pão Que o diabo amassou Tenho que virar o cão Tenho que lamber o chão Dos palácios, dos castelos Surtuosos do meu sonho Tenho que me ver tristonho Tenho que me achar medonho E apesar de um mau tamanho Alegrar meu coração E se eu quiser falar com Deus Tenho que me aventurar Eu tenho que subir aos céus Sem cordas pra segurar Tenho que dizer adeus Dar as costas, caminhar Decidido pela estrada Que ao fim dá vai dar em nada Nada, 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 nada Nada, 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 nada Nada, 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 nada Do que eu pensava Encontrar Encontrar E se eu quiser falar com Deus E se eu quiser falar com Deus Muito obrigada E se eu quiser falar com Deus 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 E se eu quiser falar com Deus